Música Neste ano a Feira do Livro de Santa Maria completou 40 anos, tornando-se um dos eventos literários mais importantes do Rio Grande do Sul. Esse marco deu-se por muitos aspectos e o mais importante foram as pessoas que sempre estiveram à frente do evento. Quem conta essa história é a patronesse Eugênia Barrichello. A primeira Feira do Livro aconteceu em 26 de maio de 1973. Na época o espaço foi criado para que os estudantes pudessem comprar livros a preços mais acessíveis. Mas ninguém imaginava que após 40 anos este evento literário se tornaria um dos mais importantes do interior do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos resgatar um pouco desta memória e você é o nosso convidado. Vem comigo! Nosso bate-papo é com a patronesse da Feira do Livro deste ano, a professora Eugênia Mariano da Rocha Barrichello. Professora, já que nós vamos voltar no tempo, eu gostaria de saber se quando pequena, no âmbito familiar ou escolar, a senhora teve incentivo à leitura, aos livros e à literatura. Muito incentivo. Na minha casa tinha uma biblioteca grande e, além disso, eu ganhei livros infantis. Os pais, quando viajavam aqui mesmo, compravam livros. E, às vezes, esses livros também eram em outras línguas. Eu tinha livro em italiano, em francês, em inglês, eu acho que espanhol. Aí, esses livros eu fui vendo que eu não conseguia ler, né? Mas meus irmãos inventavam a história, né? Mas foi algo também, aquilo de não entender, foi algo que me fez, me estimulou também a ler. Eu aprendi a ler muito cedo, com quatro anos. Eu aprendi a ler e foi pra mim uma independência. Aí, eu queria saber exatamente que história estava sendo contada, como a história estava sendo contada. Não o enredo, mas como ela estava sendo contada. E daí, então, por isso eu aprendi a ler tão cedo, né? Professora, em 1973 e 74, foram as duas primeiras edições oficiais da Feira do Livro, onde a senhora participou como aluna do curso de comunicação da UFSM. Desta época, quais as lembranças e as experiências que a senhora traz até hoje pra sua vida? Olha, a experiência que eu tinha e outros colegas, apesar de eu não ser da comissão organizadora, provavelmente, mas eu vendi livro nas barraquinhas, eu carreguei livros, né? Tive essa proximidade e foi uma experiência muito marcante participar daquelas duas primeiras feiras. Algo, assim, realmente inesquecível, que fez parte, que a gente não esquece, porque foi uma vivência. Todos os colegas meus que eu falo e que fizeram feira, e todos os alunos da comunicação que fizeram feira durante quase duas décadas, foram 17 anos, sem parar, né? Ininterruptos. Eles têm uma lembrança, assim, gratificante, prazerosa da Feira do Livro. Na história da feira, devido a alguns problemas de apoio, organização, infelizmente, não houve, né? Teve anos que não houve a Feira do Livro aqui em Santa Maria. Como a senhora viu e vivenciou esse momento, que desde tão nova, sempre participou do evento? A interrupção foi de 80 e 90, não houve feira. Aí houve uma retomada, que não deu muito certo, em 91. E daí ficou de 92, 93, 94. Eu entrei em 94, como professora do curso. E daí eu perguntei para os alunos pela feira, porque casualmente, nesse período, eu havia me mudado do centro, eu fui para o bairro Nossa Senhora de Lourdes. E daí eu passei, estava com os filhos pequenos, eu passei, não estava acompanhando tanto a feira. Então, pra mim, a feira não tinha parado. E aí eu perguntei, como é que estão os preparativos para a feira desse ano? E eles me disseram, que feira? Eu digo, como? A gente faz feira há tanto tempo, é assim? Contei a história da feira. Aí os alunos ficaram encantados, compraram comigo. Eu dava aula para 150 alunos. Eu tinha várias disciplinas quando eu entrei. E aí, compraram uma ideia, o diretório acadêmico, o presidente do diretório era o Max Hattke, também. E eu tive apoio de vários outros alunos. E aí, nós começamos, em 94 já, a visitar, por exemplo, o SESI. Todas as pessoas que a gente sabia, por exemplo, o SESI, por causa do... Eles tinham um trailer, que a gente chama com livros, né? Ambulante, já tinham, que agora é esse caminhão aí. A gente visitou a prefeitura municipal, que emprestava as barraquinhas, sempre tinha 20, não. Visitamos... Eram oito entidades. E daí, então, resolvemos retomar a feira no outro ano. E fizemos todos os preparativos, nos organizamos. E daí, começamos a fazer as reuniões na Secretaria da Cultura, porque a gente, para descentralizar, e também, de certo modo, nós queríamos envolver outras instituições e outras forças para que a feira voltasse forte e para que a feira não parasse mais. Então, essa foi a intenção da Feira do 95. Mas, nessa feira de 95, os livros vieram via SESMA. O Télcio Bresolim foi um grande apoiador. Eu assinei as promissórias. E imagina se não vendesse, né? Mas... E os livros vieram de editoras de Porto Alegre. A prefeitura emprestou as barraquinhas, que nessa época já não tinham nem mais cor. E nós viemos para a praça com dez bancas, ou barracas, né? Oito da comunicação, a comunicação cuidando. Uma com a editora da Universidade, que foi um dos apoiadores, e uma da SESMA. Professora, e dessa retomada, então, de 1995, qual a sua avaliação, um aspecto, então, importante para nós chegarmos até este ano de 2013? Eu participei da comissão organizadora da feira em 95, 96, 97 e 98. Mas a ideia, a feira já estava bem mais firme. Daí a feira continua... Eu estava fora em 99, inclusive teve a primeira homenagem, onde eles homenagearam os alunos que organizaram as primeiras feiras, né? A primeira feira, em 99. No ano 2000, a comissão organizadora resolveu parar para mudar a data. Ela era feita no segundo semestre para vir para maio. E a feira, então, retoma em 2001 e não parou mais. Nesse formato que tem até hoje. Cada vez melhor, né? Em relação ao convite de patronesse... Foi uma grande surpresa. E aí que eu prometi, né? Falei que eu faria um livro. Isso em outubro do ano passado. Foi uma correria, né? Mas saiu o livro. Falando do livro, eu gostaria que a senhora nos contasse, então, de onde surgiu essa ideia de fazer esse projeto, de contar toda a história da feira do livro aqui de Santa Maria. Olha, eu tinha guardado sobre a feira muitos recortes, muitos jornais, cartazes, né? Que eu sou uma guardadeira. Eu já fiz uma história da FACOS também. Mas eu não tinha... Era uma questão de tempo, né? Eu tinha uma dúvida também sobre feiras que o Prado Vepo e o meu pai já tinham me falado que tinham acontecido feiras na década de 60. Então, essa foi uma oportunidade de eu pesquisar isso. Porque sobre essas feiras eu não tinha nada. Então, eu fui para o arquivo histórico municipal e abri também o meu armário para classificar. E nisso me ajudou uma ex-aluna, professora da arquivologia, Fernanda Killing, hoje Fernanda Killing Pedrazi. O trabalho da Fernanda, ela me entusiasmou também. E num momento que eu estava cheia de relatórios, eu encontrei ela. Aí, por fevereiro, eu disse, Fernanda, não vou fazer mais o livro. Não pode, professora, não pode. O livro tem que sair. E várias pessoas me entusiasmaram assim, então, para o livro sair. E daí, então, eu coloquei desde a retomada até os dias de hoje. Eu acho que essa feira só se explica, a paixão pelos livros explica essa feira, né? Pelo ler. E eu acho que esse trabalho que ela faz também com os colégios, porque o ensinar a ler é muito importante. São os pais e o colégio, principalmente, né? Para a gente finalizar, então, a nossa entrevista, professora, eu gostaria de saber como a senhora vê a feira daqui a 40 anos. Ou imagina como ela seria? Eu imagino a feira daqui a 40 anos aqui na praça, com a natureza, mas bastante digital. Eu acho que com muitos suportes digitais, mas também eu acho que o impresso continua. Então, é uma feira high-tech, uma feira diferente, mas, graças a Deus, com a natureza. Eu acho que o que ela tem que permanecer é aqui, embaixo das árvores. Agora, pode imaginar, eu não imagino essa lona, eu imagino tudo meio transparente, tudo diferente, né? Mas, sem dúvida, a feira vai estar aqui, bem diferente, nessa questão, mas os livros serão os mesmos. Não interessa o suporte, serão os mesmos livros. Não interessa o suporte, serão os mesmos.